Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nathika Valcante e o vídeo de hoje vai ser rapidinho, criando uma sim, coisa que já faz um tempo que eu não faço e eu sei que alguns de vocês adoram, inclusive ela estará disponível para download no blog. Quem não conhece meu blog, acessa lá, nathisbrincense.com Mas gente, esse vídeo praticamente é pra conversar um pouquinho com as fofuras que me acompanham e deve ter percebido que eu dei uma sumidinha aqui do canal, coisa de leve. Esse sumiço se chama Episódio 4, juntamente com algumas coisas externas que eu tive que resolver nos últimos dias. Quem me acompanha pelo Instagram já está sabendo de tudo isso e também acompanhando o Spoiler 2 que está rolando por lá, que nada mais é que várias fotinhas com spoiler do quarto episódio da série que eu estou produzindo para o canal. E gente, essa danada dessa série tem me dado um trabalho, tem me dado um trabalho. Por que, Nath? Qual é o motivo dessa demora toda, menina? Gente, vocês sabem que eu trabalho com detalhes, né? Bom, nos últimos dias eu tive que fazer uma pausa na gravação para me dedicar à construção, à decoração de alguns lotes que farão parte dos episódios que estão a caminho. E aí eu também tive que produzir algumas fotinhas que demoram tanto, mas que farão parte também do episódio, tá? Tudo vai estar fazendo parte aí do episódio, vocês vão ver no episódio. E isso meio que atrasou um pouco o episódio 4, né? Vocês sabem que construção, decoração demora bastante. Principalmente eu que gosto de trabalhar com detalhes, colocar detalhezinhos aqui, detalhezinhos ali. Sou dessas, eu não consigo, gente. Tem que simplesmente fazer de qualquer jeito, sabe? Não consigo, é mais forte do que eu. E aí eu andei baixando alguns lotes, inclusive eu indiquei para vocês. Eu vou deixar o link caso vocês não tenham visto ainda, porque dá para fazer bastante foto, gravar vídeo também nesses lotes, né? São cenários bem bonitos. Mas nem sempre o cenário é como eu quero, então eu vou lá, dou um toque para ficar o mais parecido possível com o que eu imaginei. Inclusive o loft, que a Nath mora naquela época, eu dei uma super reformada nele. Na verdade, uma super redecorada nele. Porque eu quero que ele fique... Aliás, eu quero que os cenários fiquem o mais próximo possível do que eu imaginei quando eu estava escrevendo roteiro, sabe? E sim, minha gente, roteiro, outra coisa que exige um pouco mais de carinho, atenção e tempo da gente para não ficar de qualquer jeito, né? E como eu sou uma pessoa, como eu posso dizer, um tanto iniciante nessa coisa de escrever roteiros mais elaborados, então leva um pouco mais de tempo. Além da inspiração, né? Você tem que estar inspirado, senão não sai. Simplesmente não sai ou sai de qualquer jeito. Bom, hoje eu estou postando esse vídeo rapidinho, pois eu quero continuar a frequência aqui do canal de pelo menos dois vídeos por semana. E também porque eu amo bater um nato de papo com vocês, né? Fazia tempo que eu não fazia ris. E eu também quero, preciso dizer que eu estou mega feliz com o feedback de vocês dessa série. Gente, o feedback de vocês com essa série, na verdade. Inclusive, se tu está vendo esse vídeo e ainda não conhece essa série, se atualiza, nega! Eu vou colocar o link no card para tu lá conferir depois, tá? Pois como diria Cacilda, essa série está do babado! Gente, o feedback do último vídeo foi de mais de 10 mil likes até o momento e mais de 3 mil comentários! Eu fiquei como? Desmaiada! Nat está desmaiada! Bom, se continuar assim, eu vou chicá-la e eu vou contar bastante coisa legal para vocês desde o casamento até o nascimento das crianças! Quê? É, gente, eu sei que alguns de vocês vão pirar com esse pronunciamento, que é uma possibilidade. Tudo depende de vocês, mas que eu estou bastante feliz, eu estou e eu adoro criar, gente! Adoro! Ah, e eu quero em breve, agora mudando totalmente de assunto, né? Eu quero em breve voltar com o projeto Decore com a Nat. Eu quero saber de vocês o que vocês preferem, casa ou apartamento? Conta aqui nos comentários, não esquece! É super importante a opinião de vocês, tá? Não esquece! Sobre o próximo episódio da série de Como Nos Conhecemos, ele está sendo produzido, então me aguardem, pois vai ela ainda essa semana, oremos! E, gente, essa é a Anitta, eu não me inspirei em ninguém para criá-la, mas ela me lembrou um pouco. Repito, ela me lembrou um pouco a Luísa Sonza, e não que eu tenha comparado os traços, ela apenas me lembrou, sabe? Quando você olha uma coisa, tipo, lembra outra coisa? Foi tipo isso, eu olhei para ela e eu lembrei da Luísa Sonza. Eu coloquei o nome dela de Anitta, mas vocês também podem ficar à vontade para mudar, para baixar e jogar com ela. Passa lá no Instagram para acompanhar as fotinhas que eu estou postando, interagindo um pouco mais comigo, tá, fofuras? Antes de ir, eu quero deixar um beijo especial para as fofuras de Portugal, que sempre estão mandando beijinhos de Portugal para mim! Então recebam uma nuvem carregada de beijos direto do Brasil, fofuras! Eu vou ficando por aqui, um beijo grande a todos e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri